Quatro homens foram presos pelo DENARC, é o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. O Felipe traz os detalhes dessa prisão e ele conversou com o coordenador, o delegado Samuel Silveira. O DENARC, Departamento de Repressão ao Narcotráfico, prendeu quatro pessoas nas últimas horas aqui em Tresina, capital piauí. Se ao meu lado o delegado Samuel Silveira, delegado, quatro prisões importantes. O senhor chega já com a equipe do DENARC, prendendo o pé de pato, um traficante perigoso, já idoso, conhecido da polícia e o Lacoste. Eu queria que o senhor desse detalhes da investigação. Além de outros indivíduos, é importante dizer que em dois dias de trabalho desse departamento já há seis prisões. Duas na segunda-feira, outras quatro no dia de ontem. Uma forte apreensão de drogas, também outros utensílios que servem para o tráfico, como, por exemplo, balança de precisão, arma de fogo apreendida, munições, enfim, todos esses instrumentos que compõem a cadeia criminosa, sobretudo, destacadamente, a cadeia criminosa de natureza violenta. Um dos indivíduos, como você bem frisou, já é bem conhecido. Um homem de 76 anos, cuja alcunha é pé de pato, já preso por várias vezes, por tráfico de drogas. Foi preso juntamente com outros três que o assessoravam e, enfim, ele, inclusive, com ele foi encontrada a maior quantidade de droga. Outro indivíduo, que é o Lacoste, você aqui também mencionou, é um indivíduo integrante da facção Bonde dos 40. Tem uma ficha criminal bem extensa, bem complexa, de natureza violenta, como homicídio, como roubo à mão armada, além do próprio tráfico. Por todas essas razões, corroborando com a investigação, evidenciando e, é claro, mostrando que o DENARC estava certo naquilo que foi apontado de criminoso para esses indivíduos, nós procedemos aqui o ato de prisão em flagrante e agora os ulteriores termos seguirão para a justiça. Muito obrigado pela entrevista. Está aqui o delegado Samuel Silveira Felipe Reis para o jornalismo da Bande Piauí.